5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus amores, boa noite! Estamos ao vivo e a cores, eu em São Paulo, e esse homem maravilhoso, aguerrido, incansável, senador Eduardo Girão, que eu tenho a honra de chamar de amigo, porque ele, eu acho que é o único senador que ele está senador, porque ele é mais qualquer coisa do que é gente. Hoje eu estou puxando seu saco mesmo, viu, porque eu gosto de você, porque eu lhe acompanho, eu fico cansada só de olhar a sua luta e diga nada com tanta passividade, com tanto silêncio dos seus colegas aí, eu vejo você gritando sozinho, me dá vontade de pegar um avião e ir lá para aqueles corredores, gritar junto com você. Um dia eu chego nesses corredores aí. Eu certeza. Ô, senador, obrigada, viu, por estar aqui hoje, reta final aí desse segundo turno, os ânimos inflamados, tanta coisa esquisita acontecendo. Vamos começar pelo início dessa semana que foi no domingo passado, aquele episódio do Roberto Jefferson. Eu queria uma análise sábia sua, como sempre, você sempre colocando as palavras nos seus devidos lugares. Na sua opinião, o que é isso tudo, o que foi aquilo tudo e no que isso pode prejudicar o presidente? Vamos lá, Tói. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Eu me sinto bem demais em casa, você é uma inspiração, levanta o astral e a gente está precisando disso, nós estamos precisando disso. É a briga para todo lado, ânimos acirrados e a gente é mais do que isso tudo. Todos nós temos famílias, nós temos pessoas que a gente ama e não é por política que a gente deve deixar de falar. Eu fui presidente de um clube em Fortaleza e uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi o clube em 2017, o clube estava na terceira divisão e eu fui visitar o principal adversário nosso. E todo mundo diz, tem um ditado lá no Nordeste, você é do Nordeste, que diz o seguinte, que quem muito se abaixa o fundo aparece? Exatamente. E alguns radicais da torcida do Fortaleza, que tem radical em todo lugar, chegaram e disseram, poxa, você está se humilhando, não é para fazer isso. Só que naquela época tinham cinco mortes, mais ou menos, por clássico rei. Você imagina aí, no estado do Ceará, cada jogo entre Ceará e Fortaleza, eram cinco mortes nos terminais de ônibus, ao redor do estádio, porque um estava com a camisa diferente do outro e começava a abrir. E aí, eu acertei com o presidente do Ceará e tive, graças a Deus, a receptividade dele, Robson de Castro, que foi fantástico naquela parceria, onde nós começamos a fazer atividade juntos. Eu fui assistir o jogo no camarote dele, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a do Ceará, depois ele foi no nosso. Os jogadores entravam alternados em campo, os mascotes do clube com a bandeira trocada, um com a bandeira de paz do Ceará, com as cores do Ceará, e o do Fortaleza, e o do Ceará com as cores do Fortaleza, ou seja, o exemplo tem que vir de cima, já começando a responder a sua pergunta. Resultado, nós podemos ser adversários dentro do campo, aí vale para o futebol e para a política, mas fora dele, nós jamais seremos inimigos, nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. É isso que a gente precisa ter essa noção. Resultado, zero de mortes. As mortes em Fortaleza, no Ceará, infelizmente, aumentaram pelo domínio das facções criminosas que mandam e desmandam lá na nossa terra ainda, governo, com todo respeito ao governo do PT, governo do PT que está lá nessa hegemonia, e o crime avançando e o Estado recuando. Mas eu posso dizer uma coisa para você, no futebol, pelo menos, não tem morte. Futebol não tem morte. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar. E não são as torcidas organizadas, né, senador? Exatamente. Mas até lá, até lá, teve um respeito e não tem morte, não tem briga entre as torcidas. Antes era uma guerra campal, hoje já não. Por quê? Porque nós construímos essa parceria, mas tem que regar essa plantinha, né? Tem que regar. Com relação ao caso que aconteceu, muito triste aí, foi um momento de apreensão, né? Porque a gente percebeu ali, posso estar equivocado, mas a gente percebeu um certo descontrole do ex-deputado federal, que por mais que ele esteja sendo injustiçado, e eu acredito que está no aspecto de um inquérito reconhecidamente ilegal pelos grandes juristas do Brasil. Um deles é o próprio doutor Ives Gandra Martins, que foi professor de quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse inquérito ilegal que chegou a prender o Roberto Jefferson e vários outros, inclusive jornalistas, até deputado também, mandato, né? E esse inquérito, humilhando a família, essa coisa toda com a espada na cabeça, ele falou o que não devia, né? Na véspera, para uma ministra do Supremo, que fez um voto totalmente descabido, né? Quem assistia aquilo, eu fico constrangido por um voto, que ela dá o prazo da Constituição ser respeitada, que tipo uma anistia da Constituição ser respeitada até o dia 30. Ou seja, não dá para entender, rasgar a Constituição até o dia 30 e depois colar de novo, né? Então... Vai ficar remendos, né? Mas um erro não justifica o outro, né, Antônio? Um erro não justifica o outro. Então, se existe esse erro da ministra, não deveria ter falado palavras de baixo calão com ela, não justifica a agressão qualquer que seja dela. E ainda teve algo pior, depois que veio o mandato de prisão. Ilegal também, né? Por causa da questão do inquérito. E os policiais foram cumprir o seu dever. Policiais federais foram cumprir ordens. Por mais que sejam ordens equivocadas, mas eles estavam lá, são seres humanos a serviço. Então, esse negócio de atirar, de jogar granada, mesmo que seja por efeito moral, e atirar, não tem o menor cabimento. É criminoso isso. Então, eu acho que tem que realmente pagar por esse equívoco, né? Fortíssimo por esse crime, aliás. E eu acredito que haja, espero que haja uma reflexão do ex-deputado Roberto Jefferson. Senador, nós vamos já entrar aqui no quesito censura, mas eu quero aqui um negócio que acabou de sair, você já deve estar sabendo, que é Moraes nega pedido de Bolsonaro para investigar a suposta fraude e inserção nas redes. Aí o que diz? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, se defendeu na noite desta quarta-feira, ou seja, ainda há pouco, 26 de outubro, pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro para investigar uma suposta fraude nas inserções de propaganda eleitoral do mandatório em rádio, do mandatório em rádio. Os erros e inconsistências apresentados nessa pequena amostragem de oito rádios são patentes, diz um trecho da decisão do magistrado no despacho. O ministro afirma que denúncias foi feito pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, e ex-chefe da SECOM, Fábio Vangardi, dois dos principais integrantes do QG da reeleição. Não tem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova. O Moraes também aciona o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, para apurar possível cometimento de crime eleitoral com finalidade tumultuar o segundo turno no pleito, por parte do comando da campanha do chefe do Executivo Federal, e determinou o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das milícias digitais, que atua contra o Estado Democrático de Direito. Aí eu passo a palavra. Eita, minha irmã, vamos lá, enquanto a gente tem palavra, né? Porque tem hoje deputado e senador pianinho para falar com essa ditadura da toga que a gente está vivendo. Então, o artigo 53 que confere aos parlamentares poder falar imunidade total sobre a questão dos votos, das opiniões e das palavras, nem isso garante mais o que a gente está falando. Olha só que ponto chegamos. Você imagina o cidadão, porque nós somos cidadãos, e os cidadãos que têm o artigo 220, né? Ou seja, a liberdade de expressão está sob risco e só por um lado. Só para um lado. É isso que me deixa... Você sabe da minha posição independente, eu tenho críticas a esse governo, sempre deixei isso público, né? Mas não dá para comparar com o PT do Lula. Não dá para comparar. Senador, eu sofro esse duas P's e duas medidas desde 2019. Para mim é crime, para o oponente é liberdade de expressão. Pois é. E olha que eu sempre fui respeitosa nos meus questionamentos. Eu nunca fiz um terço do que os meus adversários fazem. E isso é, sim, a sensação de impotência e de injustiça é algo que rasga doente. É, um patrulhamento. E nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal e um TSE, que é uma extensão do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, vamos dizer assim, alguns ministros, a gente não pode generalizar, alguns ministros, embora eu considere o Supremo importantíssimo para a democracia, o TSE já não. Eu vejo que em muitos países não existe. Não existe justiça eleitoral. Aliás, o Brasil é um caso único, né? E a gente gasta dois bilhões de reais para bancar por ano aquilo ali, né? Então, só para você ter em 2020 foi dois bilhões de reais. E você vê o que aconteceu hoje. Hoje, um servidor concursado foi lá de manhã, de madrugada, com a polêmica toda acontecendo, ele foi lá e disse para o chefe dele, ó, desde 2018 está acontecendo isso, assim, assim, assado, e não estamos fiscalizando isso. Tem erro. Aí citou as rádios que tiveram erro, aliás, tiveram falhas gravíssimas que beneficiam o candidato em detrimento de outro. Resultado? Foi demitido 30 minutos depois de ele mandar o e-mail. E aí ele foi para a Polícia Federal, acho que ele tomou a decisão correta, foi para a Polícia Federal, fez o registro todo, e falou coisas gravíssimas. Que aí apareceu a história de que é uma coisa que não é de agora, que já vem há algum tempo e que ele vinha alertando. Imediatamente, quando eu tomei conhecimento disso, Antônio, eu fui diretamente pedir à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, proteção a esse cidadão, proteção à vida dele. Porque ele pode depois... A gente tem que resguardar, primeiro pela vida do ser humano, mas também para aprofundar, porque eu acho que vai ser necessário, irremediável, a gente vai ter que ver exatamente que bastidores são esses que a gente não sabe. O fato é que a gente tem decisões do TSE sempre privilegiando um candidato. Se você pegar o placar, você cai para trás. Cai para trás. É assim, a cada seis decisões pró-Lula, uma é pró-Bolsonaro. Então, o que o PT está pedindo, e o brasileiro talvez não saiba, e eu agradeço a oportunidade do programa, é calar todo mundo que critica. Então, você não pode dizer que o Lula é a favor do aborto, enquanto todo mundo sabe que a vida toda ele defendeu o aborto. E que até agora, até hoje, o Partido dos Trabalhadores aqui defende, faz discurso pelo aborto. Os grandes líderes da legalização das drogas, da maconha, que causam a tragédia nas famílias, só quem tem alguém viciado, que ama, alguém que tem dependência química, sabe a tragédia que é. Briga, batendo às vezes com a crise, a questão de vender as coisas em casa. É um sofrimento muito grande. O PT quer legalizar, quer liderar a maconha para vender em toda esquina. Você imagina, os países que fizeram isso, aumentou o tráfico, aumentou o consumo, explodiu o consumo, e a violência nem se fala. A criminalidade foi para a estratosfera. Então, são esses valores que o PT defende. Eu não quero nem falar de corrupção, porque já está cansado. Petrolão, mensalão, ele foi condenado, o Lula é condenado em três instâncias, por nove juízes diferentes. Citado, o nome dele sendo citado, em centenas de delações premiadas de corruptos. Só vê quem não quer. Então, não é porque a gente não gosta do Bolsonaro, e eu tenho críticas ao Bolsonaro. Se ele for eleito, domingo, se Deus permitir, espero que o brasileiro tenha sabedoria, discernimento, e eleja o Bolsonaro com todos os defeitos dele, pelas falas dele, não, mas pelas atitudes, merece ser reeleito, eu vou fazer contraponto ao Bolsonaro em algumas pautas. Eu vou continuar com independência, mas o Lula é um retrocesso absurdo para o país, sobre todos os aspectos. Então, eu vejo que o TSE, por essas decisões, mais parece um partido de oposição, que tem candidato, parece ter candidato, e isso me preocupa muito com o equilíbrio, com a isonomia, porque 154 mil, e aí foi duplamente checado. Me estranha isso, essa posição agora do ministro, numa canetada, e a gente precisa continuar atento a isso, porque 154 mil inserções, Antônia, fazem uma diferença muito grande das propostas que o nordestino, principalmente lá, porque foi mais do Nordeste, vai ouvir com relação a um candidato e outro. E não esqueça que no nosso Nordeste, no seu Piauí, e no meu Ceará, nos governos lá, que são do PT ainda, eles gastam bilhões e bilhões de reais, sabe com o quê? Com propaganda e publicidade. É quase com a lavagem cerebral que eles fazem, com o dinheiro nosso, do povo sofrido, que paga imposto lá, só no meu estado, foi um bilhão e 63 milhões. Antônia, um milhão, já é dinheiro demais, mas mil vezes um milhão é um bilhão e 63 milhões. Os caras gastaram com propaganda. Essa propaganda vai para onde, Antônia? Essa propaganda vai para as rádios do interior também. Entendeu? Claro, e sem falar que é o momento deles ganharem a miséria deles, as migalhas, então ainda tem os cimentos, as dentaduras, os 100 reais, ou a anel, um quilo de carne, um botijão de gás, uma água, que vai ao caminhão pipa. Fora isso que nós sabemos como é que funciona. Se no Rio de Janeiro eu ouvir e se você me der 100 reais eu voto em você, você imagina no sertão nordestino. Não, eu vou votar nele, que é ele que me deu esse telhado aqui para não cair chuva na minha cabeça ou não pegar sol. É uma loucura isso tudo que a gente está vendo. E essa lavagem cerebral, sabe o que eu ouvi muito agora na campanha? Você deve ter ouvido isso também aí no Rio, mas no Nordeste, que a informação não chega muito, eu ouvi mais do que você, tenho certeza? É o seguinte, chegavam para mim, eu sou aquele parlamentar que gosto de ir para a feira, de ir para a praça, você vê isso, ele me acompanha nas redes e eu gosto de conversar com quem é de direita, com quem é de esquerda, quem é contra governo, quem é a favor de governo. E as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas senador, quem deu as vacinas que a gente... Olha só, as vacinas que nós tomamos, quem deu foi o governador do Estado. Aí eu disse, como? Como é que é? Não, não é verdade isso. Todas as 500 milhões de doses de vacina que nós tomamos foram do presidente, do governo federal, foi o presidente da República que comprou, o governo federal do presidente Bolsonaro. Então, olha só a lavagem cerebral que essa mídia faz. então, como se não bastasse isso, ainda está suscitando aí 154 mil inserções a menos para o Bolsonaro. Ou seja, as propostas, o que ele tem feito, a deflação do Brasil, três meses sem inflação, três meses sem inflação, o Brasil com 400 mil postos de trabalho nos últimos meses, dois, três meses aí, aumentando, o desemprego caindo, a Alemanha, você é uma pessoa viajada internacionalmente, você sabe, você acompanha, tem amigos lá, a Europa está acabada, os Estados Unidos com a inflação lá em cima, o Brasil está numa situação melhor, pronto para decolar, e o pessoal está fazendo isso para o projeto de poder, Antônia, para o projeto de poder, querem tirar na marra o presidente da República, isso não é correto, por mais que eu discorde dele, isso não é justo, a gente tem que, enquanto tem voz, enquanto tem liberdade, a gente tem que colocar isso, não é correto isso, gente. Exatamente. Ô senador, algum desses que desviaram verbo aí do consórcio nordeste, tentaram agora algum cargo político e foram eleitos só para saber, só para completar ainda mais o meu, o nosso dissaboto. Ah, sim, tem, 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 mas a gente teve vitórias, ó, vou dar uma notícia boa, pena que você não vai estar aqui dessa vez, né? Dessa vez. Estava torcendo muito por você, falando... Só se algo muito extraordinário acontecer, do contrário, em 2026 eu vou vir para cima, mas com tudo, porque todos os erros que eu cometi agora eu não vou cometer em 2026. E Deus é que sabe, né, Antônia? A gente, o tempo é dele, não é nosso, então às vezes para você foi um livramento. Você não vai entrar agora. Hoje eu tenho certeza. 95% dos meus amigos falam, se você tivesse ganhado agora você seria preso, ele está cheio de filho pequeno aí. Pronto, pronto. Então, mas a gente teve uma renovação boa, né, acredito que o Senado vai ficar mais forte para se levantar, porque o Senado está... Eu ia perguntar dessa composição nova aí do Senado, o que você acha? Boa, boa. Tivemos alguns senadores e senadoras que têm um perfil corajoso, né, que têm sentido na pele, porque são conservadores e os conservadores é que estão sendo perseguidos. Aliás, isso é histórico, né? Há dois mil anos os conservadores já eram ali, os cristãos, né, eles eram jogados nas feras, né, as feras nas arenas, né, em Roma e tal. Depois, na Idade Média, a gente era queimado. A gente era queimado, né? Agora, agora a gente está sendo censurado, está mais leve, mas mesmo assim não é justo, não é correto. Então, muitos conservadores foram eleitos, o povo brasileiro deu um recado forte com relação à liberdade, valores da família, da vida, né? Então, assim, eu acho que nós vamos ter um reforço, tirou aí umas duas toneladas um pouco das minhas costas, sabe, Antônia? Eu fiquei feliz. Mas, eu acho que é para que a gente tenha um equilíbrio entre os poderes, de verdade, porque hoje tem um poder que está mandando e desmandando nos outros poderes, né, no executivo e no legislativo. Não respeita, né, eu fiz uma, você sabe que a gente fez audiências públicas aqui chamando ministros do Supremo para dialogar sobre democracia, na boa, e eles nem responderam os convites, preferem ir para o exterior para fazer palestras, políticas, para falar, inclusive, mal do Brasil e algumas vezes disseminar fake news, dizendo que o que se queria com a PEC do voto auditável era a volta aí de cédula, de conferência manual, uma coisa que não tem nada a ver, o objetivo ali era outro, né, auditável. Mas não vêm aqui, não atravessam a rua que fica a 50 metros aqui dessa sala para vir... É um desenho feito, né? Mas não é um desrespeito a nós, não, porque nós somos o quê? Nós estamos senadores, o mandato apenas, é um desrespeito ao povo que nos colocou aqui, né? Agora, para receber comenda, Antônia, eles vêm para receber comenda. Semana passada, eles estavam aqui, dois deles, para receber comenda, né? Mas para vir numa comissão dialogar, não vêm. Mas a gente manteve as audiências, tivemos uma anteontem fantástica, recomendo a você que queira assistir, assista, vai lá. Olha o seu canal. Está no nosso canal, está no nosso canal, mas está no YouTube. O meu foi derrubado, eu não sei se você soube que há sete dias atrás o meu YouTube foi derrubado, mas já voltou a punição. Não sei o que eu fiz até agora, fiz críticas ao PT e críticas a alguns ministros do Supremo, na boa, sempre respeitosamente a pessoa, mas as atitudes eu critiquei, mas está no YouTube da TV Senado. quem puder ir, coloca lá audiência pública Marcos Valério, Senado, porque a gente convidou o operador do mensalão do PT, o Marcos Valério, ele não veio, mas os outros convidados vieram. Então tinha aqui ministro de Estado, tinha aqui a Eliana Calmon, que é aquela corajosa ex-ministra do STJ, que denunciava a corrupção. Eu vi um trecho dela falando, ela é... Foi show, os parlamentares estiveram aqui, Polícia Federal esteve aqui, certo? E eu mostrei os vídeos, eu mostrei os vídeos da delação do Marcos Valério, que ele fala, para a revista Veja, do envolvimento, ele falando do envolvimento do PT com o PCC e com a morte do prefeito Celso Daniel, coloquei o vídeo de uma senadora da República, eu vou repetir, uma senadora da República do Brasil, Mara Gabrilli de São Paulo, que deu uma entrevista à Jovem Pan, que depois foi censurada a entrevista dela. É por isso que eu não convidei ela, para não derrubarem meu canal, pelo amor de Deus. resultado da história. O vídeo dela é uma coisa gravíssima, envolvendo, ela diz que o ex-presidente Lula teria dado 12 milhões de reais, pago 12 milhões de reais, pelo silêncio, para que não fosse envolvido como mentor da morte do prefeito. Então, esse tipo de coisa a gente precisa discutir aqui no Senado. É nossa obrigação discutir, nós trouxemos atores e foi uma audiência esclarecedora. Meu Deus do céu. Senador, no começo, você usou uma expressão que a gente usa no Nordeste, quem muito se abaixa, minha mãe falava, se muito se abaixar, a calcinha aparece, menina. Então, a pergunta é, então, por isso que, às vezes, essa minha coisa de estar sempre recebendo a bola aqui no peito, porque eu não vou baixar a cabeça e, senão, a coroa vai cair, como dizem aqui no Sudeste, é diferente a expressão. Mas você não acha que esses generais deram muita brecha para o inimigo entrar, vamos dizer assim? Porque é uma passividade do início ao fim. Eu penso que, quando o Brasil elegeu o Bolsonaro, foi na esperança de, assim, esse cara é pau de dar em doido e a gente vai eleger ele, porque chega de palhaçada. No entanto, é um dos chefes de Estado mais passivos, que, desde que eu me entendo por gente, eu vi, porque podem fazer o que quiser com ele, fazem a cabeça dele de bola, chamam ele de genocida, de assassino, de canibal, de pedófilo, de tudo. E eu não vejo medidas sendo tomadas, então, chega agora, aí não adianta chorar o leite quase derramado, porque eu acho que permitiram chegar nesse Estado. Ah, não, mas é que ele não pode sair das quatro linhas. O que ele não pode é ser injustiçado do jeito que está sendo agora. Eu estou falando bobagem? Não, você não está falando bobagem, mas, veja bem, a natureza não dá saltos. Então, eu vejo o esforço, mesmo discordando de algumas, por exemplo, a CPI da Lava Toga e algum impeachment de um dos ministros do Supremo, que são 50 e tantos que foram engavetados aqui, no início do mandato do presidente Bolsonaro, poderíamos já ter tido um impeachment desse. Isso é verdade. Já poderia. E isso não foi feito. O governo não se movimentou e não recomendou que a sua base assinasse os pedidos de impeachment. Por quê? Porque, se é um desejo da sociedade, hoje é impressionante, eu não posso andar nas ruas que as pessoas dizem e cadê? Vocês vão deixar o Supremo fazer isso com o Brasil mesmo? Vocês são, só fazem discurso, vocês não têm ação efetiva. E a gente tem, só eu tenho dois pedidos de impeachment e tem aqui dezenas, mas o presidente segura, o presidente do Senado, mas o presidente Bolsonaro teve a chance. Você tem razão. Teve a chance no começo de mandar de fazer e não fez. agora, ele continua e deve continuar até o fim, no meu modo de entender, respeitando as quatro linhas, a Constituição. Por mais que os outros desrespeitem e os outros estão desrespeitando, especialmente as cortes superiores do Brasil, mas o presidente tem que dar o exemplo. Porque eles sempre disseram isso, Antônio. A oposição, o establishment, o sistema, sempre disse que teria um golpe do Bolsonaro. Lembra disso? Sim. Sempre disseram, sob o pretexto de que o Bolsonaro iria fazer um golpe, eles estavam barbarizando o tempo todo até agora, barbarizando. Então, eles é que estão dando um golpe, só que é um golpe, vamos supor assim, a doses homeopáticas, nem tão homeopáticas assim. Nem tão. Mas é isso que a gente está vendo todo dia. E eu acho que o povo entendeu. O que é que eu vejo de essa postura do presidente Bolsonaro de, nesse aspecto, respeitar a Constituição e ele está respeitando, isso aí é, a gente não tem dúvida com relação a isso, ele está fazendo muita gente acordar, despertar e ver as injustiças que estão acontecendo. Então, o número de conservadores do Brasil saiu do armário, as pessoas que eram conservadoras do Brasil, que eram caladas. Eu lembro de matérias que tinham em grandes veículos de comunicação, da esquerda e tudo, que colocavam uma matéria sobre droga, por exemplo, maconha e tal, e era uma matéria que você via que era para fazer uma militância e tinha lá de mil comentários, tinha 50 no máximo contra. Hoje em dia é pau a pau, entendeu? Então, os conservadores do Brasil se levantaram e se instruíram e o Bolsonaro tem um grande papel nisso tudo, de levantar, de fazer as pessoas gostarem de política. e eu acho que o brasileiro é o que vai dar a resposta. Eu estou muito otimista, sei que o sistema quer cuspir o atual presidente de qualquer maneira, tritura para jogar fora, mas eu estou muito otimista que o brasileiro se acorde, tem muita gente orando, sabe? A força da oração, Antônia, eu sou espírita, mas me dou muito com católicos, com evangélicos, com budistas, tem muita gente de joelho no chão, orando muito, porque é o futuro dos nossos filhos e netos que está em jogo. Exato. E a gente está vendo o que está acontecendo na Nicarágua, a ditadura do Daniel Ortega, que foi um dos primeiros a parabenizar o presidente Lula por ter ido para o segundo turno, é amigo. Ele é amigo de todos, da Argentina, da Venezuela, Isso, isso, e hoje a gente não pode nem falar, isso foi proibido de dizer que, gente, é amigo sim, o Brasil mandou dinheiro, para Cuba, mandou dinheiro para a Venezuela, na audiência pública anteontem, o ministro Wagner Rosário falou para todos, vocês vão ver lá, se você for no YouTube, você vai ver, ele disse que só em uma obra, do Porto de Muriel, lá em Cuba, o Brasil teve um prejuízo de dois bilhões de reais, comparando... A transposição do São Francisco estava parada. Décadas de corrupção na transposição do São Francisco, não ia no governo do PT para nenhum lugar, a água chegou no governo do Bolsonaro. Então, a gente tem que reconhecer isso, é a verdade. Então, eu digo para você, o ditador da Nicarágua está perseguindo cristãos, padre, católico, fechando, estação de áudio, religiosa ou não, estação de TV, e o Lula defendendo o controle da mídia, todo mundo sabe disso. Gente, essas coisas são sinais, ou a gente vê, ou a gente faz de conta que não vê. Mas uma coisa, a gente tem que elogiar, o Lula não está mentindo, ele não está dizendo o contrário. Isso aí é preciso entender que se votarem nele, é sabendo dos planos dele, porque ele deixa isso bem claro e ele fala de forma raivosa. Isso, isso aqui é preocupante. É preocupante. Ele fala, se eu voltar, Zema vai ficar com remorso, eu não conheço o Zema pessoalmente, mas ele vai se arrepender, o subtexto é esse, ele vai se arrepender de não ter me apoiado, ele foi claro. Ele foi claro quando ele disse, vou regulamentar as mídias, ele foi claro quando ele disse, vou voltar e um por um vai me pagar, vai devolver o meu dinheiro. Ele é claro, ele é muito claro. Se eu votar nele, é sabendo o que está fazendo, porque ele não está, dessa vez, ele não está enganando ninguém não. Entendeu? Ele não mostrou o plano de governo dele, ele não disse que são os ministros dele, ele não fala nada disso. Então, assim, depois não podem reclamar. omite, omite o plano de governo, você não ter a altura do campeonato, é uma coisa assim... É absurda. 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 Um cheque branco. Para um cara com um currículo de assalto a bota. Uma ficha. Absurda. 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 E, Antônia, agora, essa coisa dele querer apagar também, o partido dele, querer cercear o que a gente pode falar ou não, é no mínimo assustador. É no mínimo assustador. E essa história do aborto, ele disse no começo da campanha, ele mesmo disse, entendeu? E agora está dizendo que é a favor, que é contra o aborto. Gente, aí, nesse aspecto aí, faltou com a verdade. É que nem o Freixo no Rio, que queria liberar a maconha, aí, na reta final, ele disse que não, que ele era contra a maconha, entendeu? A realidade é que a gente está elegendo o menos pior, acho que foi o caso do Rio de Janeiro e de muitos lugares, é desesperador o que esse país está sofrendo na mão do homem. É desesperador, senador. Eu acho, eu tenho para mim, que quando o Lula entrar, o Senado, pela essa composição que a gente está vendo aí, não sei, não. Apesar de que eu não entendo até hoje a reeleição do Omar Aziz. Isso aí é um negócio que não entra na minha cabeça, porque até o Deus... Falta por pouco, viu? Falta por pouquinho. mas detesta ele. Foi por pouco? 10 mil votos. Antônia, uma ida sua lá, revertia isso. É isso que deixa a gente ir, poxa vida, né? É. E a respeito disso, de números, de votos, essas coisas, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas quem sabe um dia, né, o senador? Quem sabe um dia a gente vai ter o poder de falar o que a gente pensa ou até o que a gente sabe mesmo, sei lá. Eu penso que a câmera, isso aqui eu vou poder falar. Na minha opinião, muita gente que foi eleita nesse... Se apegando aí, se pendurando no Bolsonaro. Gente que nem bolsonarista é. Eu acho que quando... Se o Lula, né? Deus me livre e guarde. Mas vai que. Vamos olhar por esse prisma aí também, que a gente tem que olhar por todos os lados. Caso o Lula eleito. Na minha opinião, a Câmara que se elegeu às custas do Bolsonaro vai ser aquela... Aquela evasão. Debandada. Aquela debandada. Igual aqueles bandidos fugindo lá do Morro do Alemão na época de Cabral, do Sérgio Cabral. Eu acho que vai ser assim. A Câmara. O Senado já acho que não, pela composição que foi feita dos conservadores, eu penso que não. O que você acha disso? E outra coisa, Lula entrando, eu acho que vai ter aquela queda de braço que ninguém vai conseguir fazer nada. O país vai parar porque um vai puxar para o lado, o outro vai para o outro, pela composição tanto da Câmara quanto do Senado. O que você acha a respeito disso? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho muita esperança, muita fé que vai dar tudo certo. Sabe por que vai dar tudo certo? E é isso que me sustenta. Porque quem está no comando é Jesus, desse país maravilhoso, que tem a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior nação evangélica, quase chegando na primeira. Todo mundo se dá bem e nós vamos conseguir superar isso. São as dores do parto, Antônio. São as dores do parto. Eu acho que o Brasil está passando por essa provação porque tem que passar. Você está vendo as entranhas todas de fora. As entranhas todas de fora. De um e de outro, hein? De um e de outro. E nós estamos sendo testados, Antônio. Nós estamos sendo testados nas nossas famílias para falar de política na nossa família. Então, é uma prova que muita gente está sem dormir. Recomendo. Fé. Fé que tem uma ordem nisso tudo que a gente não sabe. A gente é pequeno, imperfeito demais, limitado. Agora, vamos fazer a nossa parte. Eu, nesse cenário ruim do Lula podendo ganhar essa eleição, e eu lhe digo uma coisa que me assusta um pouco é que os senadores aqui, alguns que a gente convive, que são da oposição, estão certos que isso vai acontecer. Isso até me dá um gelo na alma porque eles já estão planejando. E eu digo, olha, não é isso que a gente percebe nos trackings que acompanham partidos e tal, que está pau a pau. Mas, senador, é essa calmaria da parte de lá que está me angustiando, que é a coisa do pré-parto, que eu já pari dois filhos, que é o que precede o dia da cirurgia, porque eu nunca consegui parir um filho normal. Eu sempre fiz cesárea e o dia marcado. Falta dois dias. Aqueles dois dias é um ano, é uma angústia, porque você pensa que está entrando para morrer, que é desesperador. Eu estou sentindo coisa parecida que foi o que você citou aí. É o pré-parto mesmo, sabe? E não chega esse dia 30 nunca. E agora eu li notícias aqui na Jovem Pan News falando que, assim, por conta dessa confusão, corre o risco de pedir para adiar. Eu falei, não! Não, não. Acaba logo com isso. Porque ninguém aguenta mais isso. Você acha que existe essa possibilidade? Isso aí você vai me responder depois de você me responder sobre Deus me livre e guarde esse demônio aí entrou. Olha, o Senado e a Câmara, a gente sabe que tem aqueles políticos profissionais, que tem um meio de vida isso aqui. A gente já vê, e tem muitos aqui também, que vêem como missão de vida. Mas vai ter debandado, sim. Eu acho que, se tiver reservado para o futuro do Brasil essa aprovação de ter o Lula novamente vai ter uma debandada de alguns parlamentares que foram eleitos, sim, nesse movimento do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Tem uns do Centrão ali, daquela coisa que vão passar rapidinho. Rapidinho. Mas vão ficar alguns que têm valores e princípios bem definidos. Então, eu acho que não vai ser tão fácil para o Lula, não. Viu, minha irmã? Não vai ser tão fácil para o Lula, não. Isso é uma esperança que dá. Agora, essa questão que você falou aí de adiar as eleições, um senador hoje, o Lazier, até participei de um programa dele com ele na Jovem Pan, nos prós e contras, falou, ele tinha até já declarado mais cedo nas suas redes sociais, um grande senador, por esses números dos 154 mil inserções, pela questão da isonomia da eleição, da exoneração do servidor público do TSE, ele falou, e nesse ponto, eu até concordo com ele, pela prudência, não é questão de, é justiça, vai dar tempo de compensar? Dá tempo de compensar 154 mil? Se foram? Não dá tempo, então tem que dar o tempo para que seja colocada as propostas, mas o TSE já acabou com isso, e o TSE que manda, minha irmã. Eu sei, o ideal, o ideal, senador, era que anulasse as eleições, primeiro turno, segundo turno, anulasse tudo e marcasse uma nova data para tudo, entendeu? Olhando tudo direitinho, que aí a gente ia ver se certas pessoas iam ter milhões de votos, outras quase nada e por aí vai. O ideal seria. O fato é que o senador Lazier até falou lá, mas vai judicializar, se não adiar, vai judicializar, eles não estão nem aí, porque se judicializar vai cair onde? Neles. Entendeu? Então, mas vamos acreditar, esse país tem um destino, tem um destino, eu acredito muito também no ser humano, sabe? Eu acho que o ser humano tem a capacidade de refletir. O pior do ser humano, aquele que está iludido pelo poder, pelo dinheiro, pelas drogas, pela facilidade, eu acho que todos têm a capacidade, eu acredito muito de refletir e de ver, não, esse caminho não está me fazendo feliz de verdade, é tudo uma ilusão, vou para esse, tocado pela família, pelo filho, e Deus ensina de muitas formas, né? Às vezes é algo na família que vai fazer a pessoa encontrar o seu caminho, então, eu acho que vai dar tudo certo, sabe, Antônio? vamos ter fé, domingo, o brasileiro vai acordar. O que nos resta, senador, é ter fé, orar a Deus e pedir em nome do nosso país rico, né? Porque eu acho que tudo que já foi dito, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, eu acho, eu conheci pessoas que, assim, se o Lula matar, botar no paredão mil pessoas e matar na frente delas, vão falar, não, é ilusão de ótica. Então, isso aí, a gente vê, é um trabalho feito nas universidades, é um trabalho feito de anos. Quase um vírus, né? Um vírus, é um vírus, a gente vê, a pessoa, a pessoa, ela fica transtornada, o olho, a máscara da pessoa, ela... Então, você vê, é uma coisa colocada já aqui, não, entendeu? O que a gente tem que orar a Deus é que aqueles lá, milhões que ficaram em casa, que se absteiram de votar no primeiro turno, levantem a bunda do sofá e vá lá, em nome do seu país, em nome da sua família, em nome da sua geladeira, em nome do seu plano de saúde, em nome do seu salário, do seu emprego, né? É essa a esperança que eu tenho. Agora, aqueles que já foram, já votaram no Lula, eu duvido muito que mude de ideia, duvido. Mas, olha, você foi muito, como sempre, com muita sabedoria nessa tua fala. Porque eu acho que o grande componente que faz essas pessoas se transformarem, e você tem razão, e são, às vezes, amigos nossos, pessoas da família, e a gente sabe que são pessoas boas, são pessoas boas, que não são desonestas. Eu vejo que tem muita gente que é por interesse próprio, eu até entendo, é interesse próprio, é interesse próprio, né? De alguma situação do emprego, de, sei lá. É o meu business, é o meu negócio no Lula entrar, meu business. meu narco de poder, de poder, de um pensamento equivocado do funcionalismo público, da coisa, mas eu entendo até as pessoas que não têm informação, sabe, Antônio? Eu entendo de coração e compreendo que elas não têm as informações que a gente tem, vote no Lula por boa fé, por ver um papo bonito, porque ele fala bem, ele fala, é como o Ciro diz, é um encantador de serpente, né? Então, eu vejo assim que tem um magnetismo, uma magia, sabe? Uma coisa que quase que dá um encanto, que precisa despertar, porque às vezes, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, grande parte dessa população que vota nele é pelo ódio ao Bolsonaro. Então, cega tanto o ódio que tem ao Bolsonaro e vai para o Lula, só que é aquela coisa de você tomar um veneno achando que tomando o veneno vai matar o outro, entendeu? Aquela coisa do que você quer o tanto mal da pessoa que você vai, o ódio te faz mal, não faz o outro. É como se você estivesse tomando o seu ódio. E aí, minha irmã, é isso que eu quero dizer para as pessoas que ainda ouvem alguma coisa. Esquece o Bolsonaro. É, exatamente. Não se trata de Bolsonaro, não se trata... Não é por ele, não é por ele, não é pela pessoa, pela personalidade, é pelo Brasil. É pelas bandeiras. É. Ou então pela maioria, porque tem algumas que a gente discorda, particularmente, eu tenho uma discordância, eu respeito que as pessoas têm uma arma de fogo em casa ou no comércio, ou seja, a posse, tudo bem. Agora, andar armado nas ruas, eu discordo do presidente com relação a isso, é uma posição minha, mas eu tenho várias outras propostas que coincidem com a dele, da liberdade, da valorização da família, que é a base de tudo na sociedade. e a gente tem que olhar para isso, gente. O pó de magia, pirlim-pim-pim, pirlim-pim-pim, a gente tem que acordar para isso, Antônio. Eu já discordei também de algumas coisas e aí, de repente, por isso, eu sou muito aberta, senador, eu sou muito clara, quando eu quero chorar, eu venho aqui, eu choro, quando eu quero rir, eu venho aqui, rio. Esses meus seguidores que estão há quase nove anos comigo, eles me conhecem. Então, eu falei de algumas coisas que provavelmente, tirando coisas que a gente não pode falar, porque senão pode até correr o risco de ser presa, uma das coisas que eu acho que faltou foi um aceno dele para comigo, porque a gente ainda está naquela onda bolsonarista, mas ele não acenaria para uma mulher que discorda da pasta da cultura, ele não acenaria para uma mulher que acha que, naquele momento do sertão nordestino, o 5G não tem importância nenhuma, que a gente tem que botar escola e merenda, entendeu? Então, assim, eu penso que todos aqueles que tiveram, declararam uma fidelidade, eu diria imbecil, na maioria das vezes, canina é imbecil, porque as pessoas, eu cansei de ouvir na rua, vou botar em você porque você é bolsonarista, falei não, aí eu parava com aquela pessoa e tinha meia hora de conversa com ela, falei não é porque eu sou bolsonarista, você tem que botar em mim por isso, por isso, por isso, vai buscar meu histórico, busca não sei o que, porque tem muita gente pulando, por exemplo, diz que é bolsonarista, o fulano que entrou no passado que disse que era bolsonarista, olha o que fez, você tem razão, mas e aí, para você conversar com 100 mil pessoas, tirar meia hora para fazer, não existe isso, você entende? Então, esse é um problema gravíssimo e que a gente, o tempo é o senhor da razão e com o tempo a gente vai ver, né, esses problemas aí acontecendo, poxa, traidor, votei nele porque ele era bolsonarista, não, você, eu ser fã do girão quanto político não faz de mim também apta a ser outra política, gente, eu dizer que só sempre mil por cento girão e daí? E daí que eu sou mil por cento girão? Você tem que ver qual é o meu plano de... Olha, senador, todo dia eu via com uma proposta, todo dia eu via e minhas bandeiras não são de hoje, não, 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 pergunte, aquele que foi abraçado, aquele que foi, que demonstrou uma fidelidade a qualquer custo, tudo está lindo, tudo está maravilhoso, foi eleito e isso é um problema de comunicação gravíssimo, entendeu? Agora, as pessoas não entendem que eu, já falei, eu apoio até depois do fim, o único, o último ruído de comunicação foi lá no dia da live, eu não faço parte de nenhum fã-clube, de ninguém, eu não sou do fã-clube de ninguém, eu sou uma comunicadora que apoia o Bolsonaro, mas eu preciso me fazer entender, você entende? Então, tem coisas que, opa, então, pessoas que divergem de uma coisa dentro do contexto, elas não são muito bem-vindas e isso é gravíssimo também, essa ala radical, bolsonarista, também é um problema que a gente precisa e que eu não tenho o menor problema de falar, hoje eu não estou mais candidata a nada e mesmo quando estava, eu nunca deixei de falar o que eu acho, eu nunca mudei isso aqui, senador, para ser eleito ou para enganar alguém ou para falar, Antônia, Antônia agora acha tudo lindo, maravilhoso, não, você entendeu? Porque as pessoas precisam entender em quem elas estão votando e isso é muito sério, tem muita gente que não vota no Bolsonaro porque acha ele o tinhozão do zap, porque acha ele bizarro, porque acha ele grosseiro, porque acha ele feio, porque ele acha... Gente, quem tem que gostar dele como homem é a esposa dele, a gente tem que estar votando no chefe de Estado que tirou o país aos trancos e barrancos de um problema gravíssimo que a gente já vinha sofrendo há muito tempo, mas a aparência ou o jeito de falar se sobrepõe, é um negócio muito sério, eu quero deixar aqui, já falei demais, eu quero que você encerre esse papo maravilhoso, eu fico até amanhã conversando com você, e nós ainda vamos fazer um filme juntos. Vamos sim, está na hora, hein? Deixa eu passar isso aí, excelência, não, porque é um hobby para mim, é um hobby e você tem talento para isso, né? E eu acho que a gente se identifica muito, sabe, Antônia, por essa... Você é uma pessoa muito autêntica e eu se nominar a lata aqui, poxa, não tinha nome, melhor, foi genial. E eu digo uma coisa para você, a tua sinceridade com o teu eleitor, com o que você foi falar com ele, é exatamente o que acontece comigo. E eu nem falei isso para você, mas as pessoas me abordam nas ruas, olha, as pessoas, né, que às vezes não conseguem acompanhar muito, aí diz, olha, você está com o presidente, né, estou vendo e tal, desde o começo, aí eu disse, ó, deixa eu falar, eu estou com o Brasil, eu estou com o Brasil, então, muitas pautas convergem, algumas não, eu voto às vezes contra, algumas coisas que o presidente manda, porque discordo, é da democracia, mas entre ele e o Lula não tem comparação, mas, ó, eu continuo sendo independente, se você está falando isso para mim, eu quero que você saiba também, para você, sabe para quê, Antônio, eu acho que por isso que você disse isso para elas também, para essas pessoas, porque você tem responsabilidade com elas, você não quer que elas se sintam traídas, claro, depois quando você criticar na cultura, que realmente merece crítica no setor da cultura, eu também já falei isso, deu uma travada, deu uma travada, e a cultura é a alma do país, né, e a gente não... Quando a gente fala de cultura, o Bolsonaro, e eu acho que aquele rapaz que ele colocou lá, que inclusive foi eleito, Mário Tris, as pessoas veem a turma da lacração, que é aquela ala radical, né? Ideológica, né? Ideológica, a gente não está falando dessa gente, essa gente está com a vida ganha, a gente está falando do operário da arte, e ninguém quer saber isso, sabe muito. Isso, esse equilíbrio seu, eu admiro muito, e é isso, vamos que vamos, muito obrigado pela oportunidade, estamos aqui em Brasília, devo estar voltando para o Ceará amanhã, mas estou com muita fé, e vamos fazer a nossa parte, Deus faz a dele, e vamos confiar nos planos de Deus, Deus te abençoe, muita paz, e muito bom vê-la cada vez mais jovem. Amém, meu amor, e depois do dia 3, depois que os ânimos acalmaram, as coisas foram se encaixando, aí você vai voltar aqui, ou no Talk Show da Antônia, que se Deus quiser, a Jovem Pan vai sair desse momento difícil, e a gente vai voltar a conversar muito mais sobre... Olha, a repercussão daquela entrevista, lá no Talk Show da Antônia, foi um negócio assim, até hoje as pessoas relembram, encontram e dizem, poxa, parabéns, tu tem esse dom mesmo, tu é especial demais. Para encerrar aqui, eu levei os três juristas lá, o Ives Gandra, o pai, e levei o doutor Ivan Sartori e o doutor Sérgio Redó, e aí eu fiquei muito nervosa, falei, meu Deus, hoje o programa é sério, não vou entrar dançando, naquelas coisas que a gente faz, muito sério isso aqui. E aí no segundo bloco, eu já estava chamando eles de meus galãs, doutor Ives Gandra rindo para o lado, dizendo que era boxeador, o outro dizendo que era uma confusão, uma delícia. Essa é a magia boa. É a magia maravilhosa, você trazer assuntos pesados e dar leveza a eles. Meu amor, um beijo no seu coração, boa viagem, e pare de ficar mostrando rapadura, mel, queijo, que a gente fica aqui sofrendo, querendo comer, tomar caldo de cano, e você lá, isso é uma maldade da sua parte. Fazendo inveja. Fazendo inveja. Beijo. Beijo, querida. Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.